Fala meus amigos aí, beleza? Como é que estão vocês? Tudo jóia? Rodrigão está fazendo aplicação de cloreto, tá? E nesse vídeo aqui eu vou deixar uma testemunha para lá na colheita a gente ver se deu um resultado legal ou não jogando cloreto e potássio. Ah, Rodrigão, vale a pena? Não vale a pena jogar? Vamos acompanhar aí o canal do Rodrigão para a gente, lá no final, a gente ter um tiratema ali. Vamos fazer uma marcação. Vou deixar dois rastros sem passar. Na hora da colheita a gente vai colher separado aí para a gente ver a diferença. Se conseguir fazer na balança, se conseguir, que não é fácil porque na colheita é muito corrido, pessoal, eu faço pressão de serviço, a gente faz. Se não, vamos ver na margem da metragem, né? Para ver quantos metros aí que andou para encher a margem. Beleza? Mas quero agradecer para a presença, você que está chegando agora, seja muito bem. Sou o Rodrigo, que está na região próxima a Campo Moral. Tem bastante conteúdo no canal do Rodrigão. Então, quem não é inscrito no canal aí, se inscreve daquela força. Vamos descer e dar uma olhada só, já vamos conferir. Pessoal, aqui nós estamos usando o rastro de aplicação do provisador, né? Então, o rastro aqui do provisador do Rodrigão é 18 metros. Estou usando o GPS só para demarcação, beleza? Aí muitos já vão perguntar, ô Rodrigo, mas essa lança aqui não joga tantos metros, 24 metros e tal? Ela consegue jogar, tá pessoal? Só que daí eu trabalho nos 18 metros. Não remonta muito? Remonta, tá? Só que eu trabalho com giro baixo daí. Aí eu estou trabalhando com 1600, 1700 RPM, que daí ela não joga tão longe. Vai remontar em torno de uns 2 metros, 2 metros e meio, cada lado ali, né? Então o remonte mais ou menos. E as pontas geralmente é um pouquinho mais fracas, então fica patrãozinho, fica top. Mas até 24 metros, o provisador de 24 metros, barra, você pode passar que fica show de bola. Acima disso eu não sei, tá pessoal? Se fica bom, você tem que mudar alguma configuraçãozinha ali atrás. Vamos lá? Vamos ver a regulagem? Tá aí, ó, para quem não conhece, o 6 de 100 aí, ó. Qualificadão do Rodrigão. Show de bola. O polêmico, o Rodrigão faz os vídeos. Pessoal, tem bastante vídeo, o pessoal que está acompanhando o Rodrigão já conhece o Rodrigão já. O Rodrigão gosta de fazer treta, gosta de fazer bagunça, gosta de inventar moda, gosta de fazer teste, tá pessoal? Eu gosto de fazer teste. É o último teste que eu fiz aí. Pessoal, alguns ficam até brabos, né? E acham que o Rodrigão está falando ou mal do trator ou tal, achando que o trator não está aguentando. Travei o turbo dele, né? Para ver até a pressão que ia, mas não foi e tal. Mas é teste, tá pessoal? Isso é o... o Rodrigão faz esses vídeos legais. O pessoal vai conhecer, o pessoal vai ficar sabendo como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. Muita gente não tem noção, né pessoal? Beleza? O Rodrigão também queria saber. Vamos ver, ó. O sol está tão quente aqui esses dias, pessoal, que o trigo está sumindo. Eu mostrei aqui, tinha bastante trigo. Dá uma olhada aí, ó. O trigo está sumindo, pessoal. Tem um lugar que está amarelando. Está morrendo. Olha como é que já está a sojinha aqui. Está top demais, hein? Essas folhas rasgadas aqui, ó. Para quem viu o outro vídeo, pessoal. Quem não viu aí, isso aqui foi uma chuva pesada. Deu umas pedrinhas, tá? Chuva pesada que deu e rasgou essas folhinhas de baixo, ó. Mas olha aí, ó. Como é que já está isso de cima. Tudo perfeito. Aí, ó. Isso aqui é rasgado da chuva ainda. As buvas, né? As maleditas buvas. Não tem jeito, hein pessoal? Ó. As maleditas das buvas. Quero ver que o Rodrigão vai passar aqui, hein? Passar um pacto, alguma coisa. O que vocês falam aí, pessoal? Tem algum produto aí que a gente passar por cima do soja que ajuda a pegar as buvas? Porque eu só conheço o pacto. Mas não é 100%. Essas buvas pequenas dizem que pega até bem. Só que dá uma judiadinha na soja o pacto, né? Olha como é que ficou padrão, pessoal. Aqui é o Pioneer 96Y90, tá? Ali, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar o cloreto aqui, acho que mais. Eu vou subir, descer e subir. Quatro rastros. Vou pular a balizinha. Vou pular dois rastros sem passar a cloreto e vou continuar. Esses dois rastros vão vir até aqui, ó. Nessa curva. Tá? Pode ver que aqui a planta está subindo e descendo, tá, pessoal? Ó. Aqui a planta está subindo e descendo. Vamos ver se eu consigo colher o soja até aqui embaixo, ó. Eu acho que consegue, não sei. Ou eu faço até no pé de manga ali em cima, lá, ó. E daí eu sei que eu consigo colher subindo e descendo. Por quê? Porque daí eu consigo fazer teste nessa parte. Aí pra baixo eu vou passar, porque pra baixo é atravessado, aí não tem problema, tá? Aí eu vou pular dois rastros de... Né, de publicador, no caso. Vou marcar dois rastros. É testemunha pra gente colher daí separado. Colei um, colhi do lado pra ver se vai dar diferença aí com cloreto e sem cloreto. Confere a descrição, tá, pessoal? A descrição eu deixo certinho pra equitário, porque o Rodrigão aqui fala por alqueire, tá? Só tem que fazer as contas, catraca, casca, catraca e nessas horas não funciona. Vai por alqueire aqui, tô jogando 250 kg de cloreto por alqueire, tá? Então vai dar em torno de uns 100 kg por hectare, que o alqueire aqui é 2.42. Quase 100 kg por hectare, mais ou menos, tá, pessoal? Aí a regulagem aqui, vamos lá. Tempinho hoje a patéia vindo chuva, pessoal, mas enganou nós. Então tem que fazer a pulverização aqui, a aplicação, ó. A regulagem tá aqui, ó. Tá no 10. Aqui é 11, tá no 10, tá, pessoal? No 10. Com o redutor, tá, pessoal? Eu tenho vários vídeos lá atrás explicando isso aqui, fazendo a regulagem com o redutor. O redutor, ele tem uma frestinha ali, uma tampa, que tem uma frestinha estreitinha assim. Quem já conhece a LED, a Lance, né? Aí eu uso com o redutor por quê? Ah, Rodrigo, por que você não usa aberto e a regulagem menor ali? Porque na hora que você vai fazer a abertura aqui da alavanca, né, minha talavanca, é muito curtinha a abertura até a hora que você não sabe se tá aberto ou se tá fechado, tá? Aí eu gosto de deixar com o redutor, eu consigo trabalhar com um cursor maior, tá? Aí eu consigo saber se tá fechado ou se tá aberto ali na hora, eu não me perco daí, tá? Eu acho melhor assim. Até 300 kg, dependendo da velocidade, né? Se você anda devagar, consegue jogar. Com o redutor, acima de 300, daí tem que ser sem o redutor, que senão não consegue dar regulagem, tá, pessoal? Tô passando em terceira B, andando mais ou menos 10 km, tá? Em 1.700, nessa regulagem do 10, tá fazendo, jogando uns 250 por alqueire, uns 100 por hectare, com rastro de 18 metros, tá? Então se o seu rastro for 22 ou 24, vai ter que abrir mais, né, ou andar mais devagar pra dar mais ou menos certo, beleza? Vamos lá! Eu acho que é isso aí. Aí tá a balizinha, ai, 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 eu bati até a cabeça aí. Aí aqui eu fiz essa, esses trambões aqui, pessoal, e quem acompanhou os vídeos lá atrás, lembra que, ó, presepado o Rodrigão aqui, ó, esse aqui foi cortado por causa dessa merda aqui, ó, nós tava só pingando solda pra fazer essa adaptação, pra não pegar no banco, ó, tá? E dá o tamanho, porque se baixar a lance lá no chão, não dá o tamanho do cabo, tá? Não pode baixar, se baixar, faz caca. Então daí era pra ter colocado no comando ou motorzinho elétrico, e daí eu ligo aqui, né, ó, o motor do pulverizador, dá pra ir ligar aqui, tem os fios, mas é pra fazer, mas não fez, olha lá, ó, terceira C, vou ligar a Lelos, a Lelos, aí, ó, abre aqui, ó, aí o cursor fica grande, ó, bora, olha lá, 1.700, aqui, ó, 1.600, 1.700, porque vai essa base aí, ó, olha, só fica apalangando essas trem aí, ó, dá um stream link nele, ó, ó, você tá doido? aqui, ó, vamos lá, acho que dá, acho que vai dar pra ir descer e subir de novo, ó, por exemplo, não sei não, hein, descer e subida, aí eu vou apoiar a balizinha e vou deixar dois rastros pra nós fazer, ó, fazer até o teste lá na colheita, testemunha, aí, tá, pessoal? Bora lá, ó, isso aí vocês estão percebendo aí, quem tá acompanhando o Rodrigão no Instagram, quem não acompanha o Rodrigão tá aí, o link na descrição do vídeo, tá, confere a descrição do vídeo, tá, pessoal, sempre eu falo, confere a descrição do vídeo, quero mandar um abraço aqui pros apoiadores do canal, tá, um grande abraço especial, né, tem bastante gente que apoia o canal, que ajuda, quem quiser ser apoiador, quiser ajudar o canal, confere a descrição, tem tudo aí, tem os canais parceiros, que é o que o Rodrigão apoia, que o Rodrigão conversa, né, que esse canal que o Rodrigão conversa, que a gente troca ideia e tal, e os canais legais, tem os canais parceiros também na descrição, tem os meus amigos e os parceiros aí, que vendem os produtos, né, ProSolos, EC3 Agro, Minfertilizantes, e o Fábio aí, que vende o Gama Foss, representante aí, que vende, ó, os produtos da Bioma, produtos biológicos, inoculação, tratamento de semente, tudo biológico, tá, pessoal? Então, tem tudo, tudo na descrição aí, quem quiser entrar em contato com eles, tá à vontade aí, mas pelo amor de Deus, pessoal, não entra em contato com eles pra pedir contato com o Rodrigão, que teve pessoas que já fez isso, tá, e é muito chato, tá, pessoal, não faça isso não, beleza? Quer conversar com o Rodrigão, quer conversar em particular? No Instagram, Instagram está aí na descrição, beleza, pessoal? Aí é o seguinte, lá no Instagram eu mostrei o flexível do escapamento que eu comprei, aquela safoninha flexível por causa dessa vibradinha, ó, não sei se você vai perceber, quer eu tirar o giro? Ó, em 1500 RPM ele faz esse vibradinho, ó, ele passa o ruído do, da vibração ali pra cabina, então daí tem que colocar um flexível no escapamento, era pra ter feito isso desde quando a peste escapamento aí, pessoal, ó, mas vai deixando, vai ficando e agora o Rodrigão comprou, só falta um tempinho agora pra gente fazer o vídeo. Aí tem que fazer o vídeo lá também do sensor do grandeiro da TC, mas tem outro esqueminha também que o Rodrigão vai comprar pra fazer o teste, talvez fica mais simples, mais fácil, né, que eu já falei em outro vídeo, meu amigo acho que é Eduardo, passou pra mim lá uma dica lá no Instagram, então o Rodrigão vai passar pra vocês, mas tá corrido, não tá dando tempo ainda, tá, pessoal, do Rodrigão mexer, beleza? Aí ó, eu toquei de roda, fui fazer a bordadura, subi lá, ó, e vim pra rodar o caminhão, sete metros então, eu não sei, vou dar uma paradinha, vou ir ali pessoal, mas dá pra gente descer e subir pra daí abastecer, senão vou ter que colocar, abastecer porque a tirada aqui é bem comprida. Show de bola! Pessoal, quase que não deu pra varar, dá uma olhada, falei assim, vai falhar, não vai chegar ali, ó, vou pra lá, vem aqui que eu vou deixar a testemunha, pessoal, aí nasceu tudo, vai dar, vai na gata, hein, ó, chegando ali eu vou colocar a balizinha, tá, daí vou deixar dois rastros, aí eu vou descer, vou pular dois rastros, vou descer lá, aí eu vou subir nesse daqui e cortar lá embaixo, deixar a parte de cima sem passar. Olha aí, foi certinho, hein, quase que não deu. Falei, vamos parar pra olhar, ó, se eu não paro, se eu não paro ali, ó, ia falhar. Olha aí, só até ali, ó, show de bola. Consegui tirar a linha A e B, dar uma ajudinha só um pouquinho fora, porque não bate certinho, ó, o lugar que eu tirei A e B, que eu vou tecer ali e vou colocar a balizinha. Olha aí, tá perdendo, hein, mano? Eita, nós, eles perdi o rastro, vou marcar lá. Yes, vamos lá. O Guilhermão já vem vindo, ó, fazer o abastecimento. Vou marcar aqui, ó, que é o meio, né, aí o seguinte, na hora de colher, pessoal, eu não vou tirar, é, bem perto aqui, eu tiro pra lá daquele rastro ali, no caso, né, ó, tiro pra lá daquele rastro, né, com cloreto, e pra lá daquele rastro, que vai ter dois rastros ali sem, sem cloreto. Pronto, tá marcado. Basta é segue, sai ali fora. Você tá doido, bia. Fala, Guilhermão. Aí, ó, pra quem não conhece, é meu sobrinho, Guilherme. O homem do 7630. Tem pedras aí, não? Copa em telão. Pode abrir mal o trem aí, Gui. Pode soltar o negócio, hein. Pelo limite. Pelo limite. Na veia. Certinho, peguinho. Levantar um pouco aqui, porque quando eu coloco a carga, ele é baixa. Aí, deixar uma altura que eu consiga pular a curva, né, enterrar sem, sem dar problemas. Entrar no lugar que eu saí. Um rastro aí, ó. O rastro que eu vi, hein. A balizinha. O outro rastro tá aqui, ó. Olha lá, o rastro. Aí, o outro rastro vai tá aqui, aqui, o outro rastro. Esse. Não. É ali pra trás um pouquinho, ó. Na parte mais verde, não na parte branca. Vou acertar o outro agora. Pente. O outro rastro é aqui. Bem aqui, ó. Rapaz, ziada. O do GPS é aqui mesmo. É aqui mesmo. Tá calipal. Ó, pra apanhar. Põe piturinha, Rodrigão. É, bem aqui mesmo. Eu não quero fazer rastro novo. Ele tava um pouquinho fora. Aí eu realinhei aqui, apertei o K aqui, ó. Aí eu realinhei. É, eu tirei ali, virei aqui mesmo. Então, eu realinhei pra ficar certinho. Então, a diferença é porque, ó. Que nem eu falei, eu tirei aquela hora o IB, mas na outra rua, não foi? Porque é normal sempre. Só pra conferir. Pra não ficar muito fora, né? Mas é aqui mesmo. Bom. Cabeceira que vai ficar duas párares, duas passadas sem passar. E o resto tudo normal. Beleza, pessoal? Então, vamos acompanhar aí o Rodrigão até na colheita. Pra gente ver o resultado dessa parte com cloreto e sem cloreto. Né? É o tiratema aí lado a lado. Eu acho que é o melhor jeito de fazer. Tá joia? Aí, ó. Aí eu venho só até uma altura ali de cores pra subir naquele rastro e desco outro. Fica com a parte da cabeceira sem aplicar. Show de bola. Rodrigão, um pouquinho menos, mano. Aí. O pézinho de chumbo não aguenta, piada não aguenta. O pessoal sempre reclama. Mas é o jeito do Rodrigão trabalhar, tá pessoal? Plantando serviço pesado, eu não trabalho com menos de 1.800, 1.900 RPM. Não adianta, tá? Pode gastar, pode beber. E bebe mesmo que o verde gasta pra cacilda, né? Uma coisa que o verde não tem de pão dos outros. É economia, então ele não é econômico, tá? Já falo pra vocês. Ah, legal. O meu gasta tanto por hora. Pô, falei lá no outro vídeo. Quem não assistiu lá, eu expliquei, tá? Sobre essa questão. Não faça conta por hora, tá pessoal? Conta tem que ser por hectare ou por alqueire. Jamais por hora. Ah, mas por quê? Por aí. Porque no final do alqueire, quantas horas você levou pra fazer esse serviço? Com menos giro. Aí com mais giro, quantas horas você levou pra fazer o mesmo trajeto? E quantos você gastou? Entendeu, pessoal? Aí você tem que fazer quanto? Tá? Talvez você trabalhando com mais giro, desempenhando mal serviço, gastando mais por hora, só que você acabou mais rápido. Você gastou menos horas. Automaticamente você gastou menos combustível. Tá? No final da mesma coisa, eu tenho agilidade, né? Eu consigo fazer mais serviços com o mesmo tempo. O problema é que tá gastando mais por hora. Só que tá me dando desempenho de trabalho. Beleza? Então, fica a dica aí. Tá? No outro vídeo eu expliquei certinho. Aí bastante gente fala assim... Ah, eu tenho um trator igual o teu. Ah, eu também planto na 9 linha, na botinha. E vai de boa, tranquilo. O terreno tá meio argiloso. Pessoal, mesmo sendo aqui perto. Eu falo pra vocês. Interência própria. Trabalhei muito plantando pra fora. Trabalho ainda. Bastante lote nós temos picadão. Tá? Em um terreno... Aquele lote que eu tava fazendo o teste da turbina travada. Aquela terra, pessoal. Não sei o que tem diferença das outras, tá? Porque a maioria dos outros lotes que ele planta, eu consigo plantar em segunda C. Pra você ter ideia. E lá, a primeira C, ele caga na carça pra arrastar a plantadeira, tá? Eu não mudo a configuração da plantadeira, tá, pessoal? Aí tem aquele ditado também. Tem aquela diferença também, tá, pessoal? A plantadeira mesmo sendo 9 linha, igual... Tá? Nenhuma é igual a outra pra arrastar. Por quê? Porque existe configuração de pressão de mola, profundidade, tá, pessoal? Então, é... Talvez o teu trator vai bem e tudo. Porque, entendeu? Tá um pouquinho mais raso. Ah, não! Vai tá cortando bem. Pessoal, você pode levantar pra arrastar um pouquinho, tirar a pressão da botinha. Vai aliviar um monte pro trator e você não vai notar nada a diferença na fundura. É aquela diferencinha, fora de brincadeira. Talvez você tá plantando lá... É um pouquinho assim que você afunda, assim, ó, no pistão, ó. Um pouquinho assim no pistão, ó. Meio centímetro. O trator morre que não aguenta. Você levanta aquele meio centímetro e o trator vai embora. Então, tudo isso aí é configuração regulagem, tá, pessoal? Então... Aí eu regulo, eu configurei minha plantadeira pra ele trabalhar no limite. Não é pra trabalhar sobrando. Por quê? Porque eu quero que corte o máximo que eu conseguir. Que aqui a gente não mexe com terra. Aqui o que escarifica terra é a plantadeira, tá, pessoal? Até por isso que eu não uso disco, tá? Porque tem umas terras muito duras. Porque aquela terra lá é muito dura. Então daí é só um comentário, tá, pessoal? Porque... Tá vendo, pessoal? Chega aí meio... Pouco tempo aí no canal do Rodrigão. Aí, tá, eu acho que o Rodrigão tá fazendo algum, ó. Não é desaforo. Não é não, pessoal, tá? Não é desaforo não. É o jeito do Rodrigão mesmo, tá? Então você não gosta de fazer teste, gosta de fazer... Não tem desafio, tá? É assim mesmo. A gente vai... Vai fazendo desafio pro verdão. Vou chegar no limite dele. É assim que eu tenho um trabalho, tá, pessoal? Solera até o osso, tá? Quando pega as terrinhas em uma cabeceira, que as terrinhas mais leves pra plantar, ele não gasta muito. Em torno dos 12 a 13 quilos por hora. Mas naquele padrão lá, ele passa de 14 por hora, tá, pessoal? De 14 por hora. Você tá atropanhando nós, hein? Pra que ficar fazendo assim? Não, 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 não. Tu é chata, hein, piada. Cê tá doida? Para de ficar fazendo não, 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 não. Agora o Rodrigão tem que ir lá, ó. Ó. Aqui, ó. Agora eu vou aqui, ó. Porque o Rodrigão pode esquecer as duas passadas ali, né? Meu Deus do céu. O Rodrigão tá esquecendo, hein, ó. Eu descer um raster aqui, ó. Mas eu vou lá no outro e depois desço lá de cá. Vamos acompanhar aqui, fazer a borda dura, então. Não? Como é que é? Vamos fazer a borda dura? Sim? É. Então vamos lá. Cê tá doida! Aqui é a borda dura. Aqui vamos subir no outro rastro que tem aqui. Ali, ó. Vou pegar aqui no outro rastro. Aqui tá, aqui. Vamos fechar aqui por causa da virador e vamos abrir de novo. Cê tá doida, Rodrigão! Chega quase a empinar aqui, a frente não é verdade. Essa aqui não empina fácil não, mãe. Tem preso pra danar. Olha lá, ó. Vai ficar aí, você vê aqui, pessoal. Praticamente bateu aqui embaixo, ó. Certinho, ó. A linha, ó. Aí vem aí a linha. Só que vai sair pro meio e sai, né? Não é bem certinho. Aqui embaixo bate lá no meio e sai pro aqui fora. É assim mesmo. Agora eu vou só até uma altura, virar e voltar pra ficar a cabeceira como testemunha. Show de bola! Opa, buraco, mano! Cê tá doida, pia! Esse estatuto, viu? Faz o rastro deles bem no rastro do trator. Cê não vai com a minha cara? Nem eu vou com a tua. Fica aí. Confira o que está aberto, tem hora que ele dá uma fechadinha. Oi? Chora pra pular a curvinha. Olha aí, ó. Ainda tá gravadinha em cima da linha? Top demais, pia! É pra ver o rastro certinho pro usador aqui, ó. Quando tá atravessado, é que lá em cima a cabeceira fica mais ruim. Quando tá subindo e descendo, o pole também subindo e descendo. Segurar aqui, se você vergonha, pra vibrar. Olha como é que tá a sojinha. Tá muito bom. Beza a Deus, hein, pessoal. Beza a Deus. Que todos, que todos, pessoal, esse ano tiram uma abençoada safra. Farta, porque estamos precisando, né? Todos sofreram aí no ano passado. Praticamente aí, 80, 90% dos agricultores sofreram com a seca. Então, nós estamos vindo aí de um ano bem ruim, bem ruim mesmo. E é isso aí. Espero que todos consigam uma boa colherta, uma boa safra. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Falou! Fui! Você tá doido, pia!